Pensando em comprar online, o nome da Aliexpress surge quase automaticamente na cabeça dos brasileiros. Neste final de agosto, a empresa pretende deixar isso ainda mais automático, pois está trazendo uma nova semana especial de descontos. Estamos falando da grande promoção do 828, que se encerra em 28 de agosto, mas terá ofertas bem legais durante toda a semana a partir do dia 24. E para mostrar só um pouquinho do que vamos ver com preços mais baixos, hoje trouxemos três produtos bem legais e que fazem parte da lista de desejos de muita gente aqui do Brasil. E uma dica, você pode ainda usar o código TECHALIBOM tudo junto e ter 3 dólares de desconto em compras acima de 20 dólares. Vamos lá conferir? Bom, então o primeiro produto que a gente vai mostrar para vocês é esse cara daqui, o Amazfit GTS, que tem uma das melhores telas de smartwatch do mercado atualmente. O display é AMOLED de 1,65 polegada, totalmente colorido e com bastante velocidade e precisão no tempo de resposta. Mas o mais legal mesmo está na funcionalidade. Além de ser um smartwatch que se conecta completamente com smartphones Android ou iPhone, ele traz total suporte para os esportistas de plantão. Com medidor de frequência cardíaca e GPS integrados, o GTS consegue criar relatórios de treino de corrida na rua ou na esteira, de ciclismo na rua ou também de bike indoor, escalada, enfim, são 12 modalidades garantidas. Ele ainda possui resistência à água e permite a captura de atividades de natação, incluindo para atletas de alto rendimento. E um detalhe, isso vale também para águas abertas, então treinos para o Ironman estão garantidos. Para fechar, a bateria dele promete até 14 dias de duração. Confira a oferta do Amazfit GTS no link aqui da descrição. Aí você correu 10 quilômetros com o GTS e tomou aquele isotônico para recuperar a energia, mas você chegou no carro e ele está sem bateria porque a luz ficou acesa esse tempo todo. Pois é, dar o isotônico para o carro não é uma opção, mas você também não precisa se desesperar. Tem um outro produto que a AliExpress está trazendo com ofertas exclusivas e legais, que é esse cara aqui, o Super Energy Car Jump Starter da Baseus. E sim, ele serve para ajudar o seu carro a ligar sem precisar do velho tranco. E assim, ele serve para ajudar o seu carro a ligar. Com o design similar ao de um powerbank comum, o produto guarda a energia e é projetado para liberar a tensão entre 400 e 800 amperes quando está ativado. Basta conectar o cabo com o plugue jacaré na bateria do veículo e acionar. Aí a energia é liberada, o carro é ligado e você está pronto para ir embora para casa. Bom, e para finalizar a gente tem esse projetor, o Bintec P7, que é super compacto, tem conectividade sem fio e Android embutido, que permite que você o ligue rapidamente para assistir a séries, filmes ou até mesmo jogar games diretamente na parede de casa. Música Música Como dissemos, ele tem Android próprio. E você nem precisa conectar o seu smartphone ou computador para usar. A bateria pode durar até 3 horas e ele ainda conta com ajuste automático de inclinação, o que facilita bastante a experiência. Com alto-falante embutido e resolução máxima de 1080p, trata-se de um aparelho bem simples e interessante para quem quer projetar imagens com até um pouco mais de 100 polegadas. A oferta também está aqui na descrição. Bom, a gente mostrou 3 produtos aqui, mas a AliExpress tem milhares de ofertas especiais nessa semana de descontos. Tem celular, pendrive, equipamentos esportivos, relógios, acessórios para o carro, para casa, enfim, tem de tudo. Então clica aqui no link da descrição e vai lá conferir. Aí depois você volta e conta aqui para a gente o que você mais queria ver com descontos no AliExpress. E só lembrando, com o código TECHALIBOM, tudo junto, você tem 3 dólares de desconto em compras acima de 20 dólares. O código também vai estar escrito aqui na descrição para quem quiser conferir. Beleza? Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.